O Cristiano Ronaldo deu mais uma opinião no seu canal, dessa vez referente à bola de ouro. A gente sabe que terminou a era Messi-Cristiano Ronaldo depois de 20 anos. Cara, são duas décadas. Desde 2003, esses dois caras não ficavam de fora do top 30 da bola de ouro e ficaram nessa edição. E aí o Cristiano Ronaldo deu no seu canal a sua opinião ao lado do Rio Ferdinand de quem deve sair. Em disparada nos próximos anos rumo à bola de ouro, Cristiano Ronaldo cita primeiramente Mbappé. Tá aqui, ó. Kylian Mbappé pode ganhar a bola de ouro nos próximos anos, provavelmente Haaland, Bellingham. O Rio Ferdinand cita o Vinícius Júnior, mas o Cristiano Ronaldo vai lá e fala do Lamine Amal, craque de 16 anos do Barcelona, que fez 17 anos recentemente, né? E assim, eu acho que os nomes estão nessa linha mesmo. Eu não acho que a gente vai ter uma hegemonia total de bola de ouro como a gente teve com o Messi e o Cristiano. Não acho que tem ninguém disparadamente à frente. E é importante frisar que esse debate não é sobre a bola de ouro desse ano. É a dos próximos anos. O que você acha? Comenta aí.